Paz e Tranquilidade Acredite, tenha fé, ok? Tenha fé, sim Entre em contato, tem que fazer consulta, sim Deixar uma pergunta na seção de comentários se quiser E se inscreva no canal, dá um like que é super legal Vou falar um ritual aqui, porque é o seguinte A pergunta que eu recebi aí, que eu acho muito pertinente e legal É Quero virar o pensamento da pessoa Não sei como, tem um ritual rápido e fácil? Olha, tem um ritual que é poderoso Presta atenção Esse ritual, vou usar esse aqui, um tomate Então, eu estou falando só um tomate Presta atenção dos ingredientes, volta e anota Tá bom? Anota Vamos fazer um buraco aqui no tablo Você vai pegar o nome da pessoa e escrever num papel A lápis Escreve esse papel, a lápis, o nome Se tiver a data de nascimento, perfeito Escreve o nome todo Se não tiver só o primeiro nome, você vai ter que ter um esforço mental Um nome completo Data de nascimento, você vai dobrar sete vezes Vai colocar aqui dentro Você vai colocar duas opções Se o ritual é mais docinho, mais suave, uma coisa tranquila Você põe mel Se o negócio é pra pegar fogo, confusão mesmo Pancada na cabeça Tu usa azeite de dendê Esquenta um pouco Pode pôr uma pimentinha Pode fazer isso, mas é com azeite de dendê Depois, você pega sete palitos Palito de dente Pode ser até outro palito de dente Você coloca aqui, fincando em cada lugar E conforme você coloca, você vai dizendo assim Eu quero virar seu pensamento Quero que você faça isso Ok? Pra quem se oferece Escolhe uma entidade poderosa Uma pombadeira poderosa Pode também fazer Pai, a sança Você gosta? Quer? Curte? Quer tempestade? Mudança? É Tá? Manda isso Forte É um ritual de virar de pensamento poderoso Fácil e tranquilo Entendeu tudo? Entendeu? Você vai rezar Depois que você terminou de fazer Você vai rezar Pai Nosso Acendeu uma vela vermelha do lado Ok? Entendeu? Volta, vê tudo direitinho Faz com fé O bagulho é louco E funciona Quantos dias, Pai André? São sete dias Sete belas Afinal, você recolhe tudo Coloca na natureza Ache para você Onde você estiver Vem fazer consulta Número 1055-3299-1848102 Para essa pergunta De quem quer Mudar pensamento Tá aí Vai fundo Que eu quero você feliz E que dê tudo certo Em nome, em nome, em nome Das boas energias De quem você acredite Axé Tchau